Fala galera, meu nome é Wagner Bennett e vamos para mais um Dicas Rápidas de Baixo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma levada de samba em cima da cadência 2, 5, 1 de Dó maior, que seriam os acordes Ré menor com sétima, Sol 7 e Dó sétima maior, certo? Então essa levada se fundamenta e pegar a fundamental de cada acorde e tocar a quinta grave, que seria a nota acima da nota da fundamental, como assim? Então olha só, em Ré menor sétima eu vou pegar o Ré e a quinta dela está acima do Ré, que é a nota Lá aqui, aí no Sol eu vou pegar, o Sol é a fundamental, a quinta é o Ré e no Dó, Dó é a fundamental e a quinta é o Sol, sendo que no acorde de Dó sétima maior se repete duas vezes aí em cima dessa cadência, tá? Então, como é que ficaria levada? Olha só. Certo? Então, no Ré fica o Ré e o Lá, no Sol, Sol e Ré, que é a quinta, e Dó, Dó e Sol, sendo que o Sol é a quinta, certo? Sempre lembrando que tem um ghost note entre o primeiro e o segundo tempo, né? Aqui ó, um, certo? Então, eu vou tentar agora tocar uma sequência aqui, vamos lá, olha só. Um, dois, um, dois, um, foi. Certo? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida comentem abaixo do vídeo, certo? Se gostaram, compartilhem com os amigos e até a próxima, valeu galera! Tchau, tchau!